BBB 24 tá ao vivo viu? Quem viu aí? Vamos fazer fofoca? O vídeo da Pitel ontem com o noivo, companheiro né? E quem viu o vídeo dela com o Rodriguinho? Impressão minha ou foi meio desigual? Na hora do companheiro foi um negócio bem básico e na hora do Rodriguinho foi aquele amor Eu vou soltar o vídeo aí pra vocês verem Será que eu tô errada? Tô colocando coisa na mente Pra vocês verem aí pra poderem entender melhor né? Comentem aí BBB 24 hein? Dando e deixando Vou botar o vídeo aí pra vocês verem viu? Esse BBB 24 tá melhor do que a gente esperava hein? Olha a reação dela com o companheiro Vocês viram? E agora a reação dela com o Rodriguinho Será que só fui eu que percebi isso? Me contem aí, me contem esse babado Não parava de abraçar o homem, a mulher dele tava livre Que babado forte BBB 24 E Davi campeão hein? Fala aí comigo Coloque aí nos comentários Não deixe de compartilhar Se inscreve no canal Que amor hein? Que amor